E um alerta para as autoridades da cidade de Limeira, da Secretaria da Saúde. Nós estamos aqui no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU aqui de Limeira, que está funcionando com apenas 50% do que deveria para atender a população aqui da cidade de Limeira. Acontece que uma unidade de suporte básico teve problemas e deixou de rodar. O problema se agravou desde ontem, quando a USA teve que ser readaptada em um veículo Gol. Hoje na cidade estão rodando duas Bravos e uma USA adaptada neste Gol que você vê agora nas imagens. Nós conversamos com médicos que não quiseram se identificar, mas relataram o risco de se trabalhar desta forma. Para você ter uma ideia, numa cidade como a de Limeira, é comum dois acidentes de trânsito ao mesmo tempo. Caso isso aconteça com vítimas leves, as duas Bravos terão que socorrer a essas vítimas. E se nesse momento houver uma pessoa com uma parada cardíaca, por exemplo, o veículo que vai é o Gol com o médico. Porém, ele não poderá transportar a vítima até o hospital e precisa esperar que a ambulância, no caso a unidade básica, de suporte básico, socorra o acidentado para só então ir até o local e transportar a vítima para o hospital. Diante dessa situação, nós vamos procurar a Secretaria de Saúde, procurar a Prefeitura para ver o que pode ser feito, se é possível que se coloque uma ambulância branca aqui de forma emergencial para pelo menos suprir a necessidade, já que o SAMU de Limeira, infelizmente, está rodando desde ontem com só 50% da sua capacidade. Nós iremos acompanhar esse caso e traremos novas informações ainda hoje aqui no Rápido no Ar. Sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar.